E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao episódio número 1 do que eu propus a chamar de diário do empreendedor, diário do Ian Carso, diário de quem tem uma marca, não sei, vamos decidir esse nome, tá? Coloca aqui embaixo na descrição. Eu criei esse modelo de vídeo, queria até a opinião de vocês para ver se vocês gostam, para ver se vocês realmente querem assistir, porque eu vou mostrar, filmar o meu dia, mostrar aqui como que é ser empreendedor, como que é ter uma marca, enfim, mostrar o meu dia a dia como empresário, acho que vai trazer vários insights para vocês, vai ser legal para vocês verem aqui como que é a minha rotina e não só, enfim, das empresas, de tudo, tudo que eu faço desde que eu acordo, né? Agora já são 3 da tarde, mas a partir dos próximos dias eu quero começar desde de manhãzinha mesmo, quando eu acordo, filmar toda a minha rotina para mostrar para vocês como que é trabalhar nessa área, né? Trabalhar de casa, porque eu trabalho de casa, para quem não sabe, olha só, para quem não sabe, vamos lá, esse aqui é o meu escritório e minha casa, tá? Olha que legal, daqui, essa é a porta aqui, daqui, para lá são os quartos, daqui para cá é o nosso escritório, então aqui tem a minha mesa, ali tem algumas luzes, porque a gente grava aqui também, aqui tem um mini estoquezinho, por que eu guardo um mini estoque? Porque às vezes eu preciso fazer foto, vídeo ou algum amigo vem aqui e daí eu consigo ter esse estoque para abastecer dessas vendas, né? E o que é que nós vamos fazer hoje? Presta atenção, hoje eu estou indo numa reunião nesse exato momento, por que? A coala, pessoal, para quem não sabe, minha marca de roupa, ela é muito forte online, só que no offline tem muita coisa que a gente tem que melhorar, olha só, chutei aqui a tomada, tem muita coisa que a gente tem que melhorar para crescer mais, então uma das coisas que a gente vai fazer é criar uma equipe de vendas, como que vai funcionar essa equipe de vendas? Deixa eu desenhar para vocês aqui, olha só, vamos lá, peguei um papel aqui, caneta, caneta, essa aqui mesmo, vamos lá, deixa eu desenhar, olha só, aqui sou eu cuidando de tudo da empresa, né? Então tem site, produção, enfim, toda a empresa, eu tenho que cuidar de tudo, né? O principal é o que? São as vendas, né? Comercial, e eu sou muito comercial, eu sou muito, muito comercial mesmo, só que eu preciso melhorar, né? Eu preciso crescer mais essa parte comercial, então nós vamos criar uma equipe de vendas. Inclusive, você que está me assistindo agora vai poder fazer parte da nossa equipe de vendas, tá? Em breve, eu vou divulgar em breve, vou falar como que vai funcionar. Só que, para eu ter uma equipe de vendas, eu preciso ter alguma coisa. Primeiro, remuneração, como que vocês vão ganhar com isso? Segundo, eu preciso ter equipe, né? Preciso ter pessoas para tocar essa equipe de vendas. E terceiro, eu preciso ter produtos, né? Preciso ter também um produto, e também, melhor dizendo, eu preciso ter uma estratégia, né? Porque sem a estratégia, eu só vou ter pessoas que não vão ter um caminho a ser seguido. Então, eu estou indo agora para essa reunião, para definir tudo isso, e lançar essa equipe de vendas para a gente arrebentar de vender mais do que nós já estamos, tá? Estou indo lá, pegar aqui minha máscara, e olha só um dos produtos aqui, e vamos nessa. Vamos lá para a reunião. Aí, galera, estou estacionando o carro aqui já. Vamos ver. Essa reunião promete muito, porque eu tenho muita experiência na internet. Quando você fala, Ian, vendas na internet, deixa comigo. Agora, vendas no offline, eu não tenho muita experiência. Por isso que eu quero organizar tudo isso, para colocar a Koala em multimarcas, enfim, organizar tudo certinho. Vamos lá, deixa eu estacionar aqui, gente, o que é que pode? Ó, caraca, eu sou o motorista ou não sou? E aí, rapaziada, cheguei em casa, uma hora e meia depois, não deu para filmar nada lá. Estava com a equipe e tal, e enfim, não filmei. Tenho que me acostumar com esse novo formato aqui, dele. Mas deixa eu explicar aqui o que nós fizemos, né? Nós organizamos todo o plano de ação para a equipe de vendas na parte offline, para a gente entrar nas multimarcas. Enfim, tudo isso. Depois eu mostro para vocês e depois eu vou abrir também para vocês, né? Porque nós vamos estar recrutando vendedores aí para a Koala e isso nós vamos avisar. Olha que legal aqui onde eu moro. Não sei se vocês vão mostrar a minha vista aqui, olha lá. Calma, deixa eu virar a câmera aqui, né? Ali é o estádio de um Atlético Paranaense, para quem gosta de futebol. Olha que legal. Então é aqui que eu me escondo. Isso é interessante de mostrar porque quando eu me mudei para Curitiba, eu moro aqui desde 2018. Quando eu me mudei para Curitiba, eu morava num quartinho da casa do pai do meu amigo, um quartinho de funcionários, sabe? Era um quartinho bem pequenininho, cabia a minha cama e eu levantava, só isso. E hoje, graças a Deus, graças ao meu trabalho aí, a gente tem condições de morar num lugar mais confortável, né? Isso também, com certeza, é uma mensagem para vocês. Agora, eu tenho que fazer alguma coisa para eu comer. Não tem nada aqui em casa. Nada, nada, nada. Porque eu fico enrolando, eu estava viajando e não tem nada. Filmar a minha geladeira aqui para vocês. Olha isso, pessoal, olha isso. Eu moro com três amigos, tá? Então, cada parte da geladeira é de uma pessoa. A parte aqui de cima é do Rodolfo, essa é a parte. A do meio é a minha e aqui é a do Davi. Olha o que tem na minha. Tem uma Coca-Cola e um presunto. Meu Deus. Então, eu preciso ir no mercado hoje ainda ou comprar pelo iFood e ir no mercado amanhã. Talvez eu vou fazer isso mesmo, porque eu não estou afim de ir no mercado agora, não. Está chovendo. Não estou afim, não estou. Não estou afim, não. Agora eu vou sentar para gravar uns vídeos para vocês e também terminar de embalar os pedidos da Koala. Vou mostrar aqui para vocês quais são os equipamentos que eu utilizo para fazer meus vídeos e também para vocês poderem fazer de vocês. Olha lá. Olha, eu tenho esse softbox. Esse e esse daqui são luzes bem legais, tá? Eles têm quatro bocais. São quatro bocais ali. Só que eu só utilizo uma lâmpada porque é suficiente. Tenho essa câmera aqui, que é uma Canon 70D, muito boa. E eu também tenho um microfone, que eu não sei onde está o microfone. Eu vou procurar ali. E eu utilizo esse tripé também para gravar o vlog, né? Eu tirei para mostrar para vocês. E eu tenho esse tripézão aqui. Olha que bacana que tem aqui, ó. Tanto de coisa. Isso daqui são etiquetas, pessoal. Vou abrir aqui para vocês. Algumas etiquetas que nós temos aqui da Koala. Isso daqui eu mando para a fábrica, tá? Ó, etiqueta de couro, etiqueta flag. Enfim, aqui tem todas, né? Aqui tem a etiqueta de jaqueta, etiqueta de calça. Tem outra etiqueta de flag. Tem etiqueta de camiseta. Enfim, tem muita coisa bacana aqui. Como eu disse... Deixa eu fechar isso aqui. Fecha. 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 Como eu disse, aqui é um mini estoque, né? Então, aqui tem alguns produtinhos e tal. Tudo certo. Mas deixa eu abrir aqui o meu computador para mostrar para vocês. Algo muito legal que nós finalizamos ontem. De dois em dois meses nós lançamos coleção nova dos nossos produtos. E a coleção que a gente vai lançar no verão já está pronta, está em produção. Olha que lindo que ficou. Quem acompanha aqui o vlog, que eu preciso que vocês me ajudem no nome, né? Comenta aqui embaixo. Quem está aqui vai ver a coleção, a nova coleção da Koala em primeira mão. Essa coleção nem vai ser a próxima que a gente vai lançar. Então, a gente tem um gap muito antes, né? A gente produz agora para lançar só depois de uns quatro meses. Olha só que legal que ficou. Deixa eu ligar aqui o meu computador. Olha que da hora que ficou a paleta de cores. Tudo desenvolvido por nós, tá? Olha aí os produtos. Bermuda. Olha que lindo. Legal, né? Isso, pô, eu estou muito ansioso para tornar esses produtos reais, de poder usá-los. Isso é algo que me deixa muito animado, né? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse foi o primeiro vlog. Eu ainda estou aprendendo como que faz isso daqui. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual que é o nome que vocês acham que eu devo usar para esse quadro. E também o que vocês querem ver. Vocês querem que eu filme realmente desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Todo dia. Ou, enfim, alguns detalhes específicos. Enfim, comenta aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Quero sempre trazer o melhor conteúdo para vocês. Eu acho que esse formato vai ser algo bem legal para vocês verem o dia a dia. Como que é empreender de verdade. Fechou? Vamos lá. Falou! Falou!